Salve Maria Imaculada, o canal Católico Tradicional News convida você no Terço Pela Vida e Contra o Aborto. Ele será dia 10, nesse sábado, às 15 horas, em frente à Igreja de São Francisco. Rezaremos pela conversão dos abortistas pela vida contra esta nefasta ideologia da morte. Será na rua Miguel Rachid, número 997, Hermelino Matarazzo, São Paulo. Seja lá sua diocese, em que parte de São Paulo você esteja, compareça, se una a nós nesse dia de oração, nesse dia para pedir clamor a Deus, a conversão dos abortistas e pela defesa da vida. Infelizmente, um grupo abortista fez palestra nesta mesma paróquia. Precisamos rezar em desagravo. Lembrando que Santa Madre Igreja não permite o aborto e condena todos os movimentos abortistas. Estaremos exercendo um dever de católicos, um direito e dever também como cidadãos, a rezar contra estes males. Infelizmente, alguns, mesmo tendo uma, digamos que, responsabilidade grande e clerical, não fazem isso, apoiam movimentos abortistas. Isto é uma lástima. Rezaremos também por você, para a sua conversão. Então, compareçam, irmãos. Avenida, rua Miguel Rachid, número 997, Hermelino Matarazzo, São Paulo. Deixarei de mais informações na linkagem deste vídeo. Compareça. Maria, sempre. São Pio X, ora pro nobis. Maria, sempre. 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 Obrigado.